Olá, minhas princesas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E o vídeo de hoje que eu venho trazer pra vocês é como eu faço meu contorno, porque foi pedido em comentários na minha foto de maquiagem. E eu vou trazer de uma forma fácil, que eu uso e que dá certo pra mim, e que eu acho que também vai dar certo pra todo mundo. É bem fácil de fazer, eu não uso contorno mesmo, eu uso pó, um pó mais escuro, que é o meu tom de pele, eu acho mais fácil assim. Eu não uso contorno em líquido, porque eu demoro muito de esfumar e acaba marcando bastante. Então eu vou ensinar pra vocês como eu faço meu contorno, que é bem frágico e fácil. Ah, por onde eu começo o contorno? Eu começo meu contorno pelo finalzinho do meu cabelo e o finalzinho da ponta da minha orelha, porque acho que assim vai ficar mais fácil de vocês entenderem onde colocar o contorno. Aí você vai pegar aqui o pincel, ó, e vai marcar aqui. Aí é onde eu paro o contorno, dois dedos antes da boca. Eu acho assim que é bem mais fácil, bem mais prático. Aí você marca aqui, sempre mais próximo, mais rente ao seu cabelo, mas como eu tenho testão, então eu marco mais pra frente. Do outro lado é a mesma coisa. Eu gosto de marcar aqui embaixo, porque eu tenho um pouquinho de papada, então eu acho que desfaça um pouco. Aí eu dou uma marcadinha aqui embaixo. E basicamente é isso. É pra mim o jeito mais fácil que tem de aplicar contorno. Você vai pegar o finalzinho do teu cabelo com a ponta da toa e ele vai marcar. Eu não recomendo muito vocês fazerem igual muita gente faz, que é chupar, porque acaba marcando mais embaixo e não fica tão legal. Vai ficar marcado aqui e não aqui onde deve ser. Então, gente, é bem rápido, bem fácil, tá vendo? Não tem dificuldade. E eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma.